Meu nome é Karina Gibikowski e o meu trabalho é sobre sensores eletrônicos. Primeiramente, temos a diferença entre um transdutor e um sensor. O transdutor transforma um tipo de sinal em outro, como, por exemplo, um alto-falante, que tem como sinal de entrada um sinal elétrico e de saída o som, que no caso é mecânico. Já os sensores detectam... aqui temos a foto de um transdutor. Já os sensores detectam de diferentes maneiras o sinal em um sistema e nos dão informação sobre a intensidade desse sinal. Como podem haver diferentes maneiras de um sensor detectar o sinal a diferentes tipos de sensores? O primeiro que temos é o chave fim de curso. Ele tem como parte do sistema dois contatos elétricos, que é o normalmente aberto NA e o normalmente fechado NF, uma mola principal e uma de retorno, que esses componentes são montados de maneira a facilitar o acionamento do sensor por partes móveis ou por outros sistemas. Esse tipo de sensor exige cuidado se for usado para cargas indutivas, porque podem ocorrer faíscas e que danificam o componente. Para inibir que isso aconteça, não deixar isso acontecer, pode ser adicionado ao sistema snuver, que é um circuito amortecedor, que é formado por um resistor e um capacitador em série e tem a finalidade de amortecer as transientes de alta tensão, ou como no caso, proteger os contatos, absorvendo a energia gerada pela comutação das cargas indutivas. Esse tipo de sensor tem uma precisão de 0.01 a 1 milímetros e uma vida útil de até 10 mil ciclos. Aqui temos a foto dele. O sensor magnético é bastante parecido com o chave fim de curso, só que ele também tem os contatos elétricos, só que eles são ativados por um campo magnético, por um imã, e eles podem ter LEDs. Esse sensor tem como grande vantagem a ausência do contato mecânico entre a parte móvel e o sensor, que é possibilitado pelo campo magnético. Isso aumenta a vida útil e a velocidade de reação do componente. Ele tem uma precisão de 0.1 milímetros e uma vida útil de 5 milhões de manobras. Aqui temos a foto de um. Os sensores anteriores tinham contatos de saída puramente elétricos, que são chamados de contatos secos. Os próximos têm saída eletrônica, que podem ser de dois tipos. PNP, que é a abreviação de positivo, negativo e positivo, onde o sinal de saída do sensor é positivo. E, neste modelo, a carga deve ser ligada entre o cabo de sinal e o negativo. E o NPN, que é a abreviação de negativo, positivo e negativo, onde o sinal de saída é negativo e a carga deve ser ligada entre o cabo de sinal e o positivo. Assim, temos o sensor indutivo, que funciona através da geração de um campo eletromagnético, que detecta a presença de partes metálicas sem haver contato mecânico com o objeto detectado. Ele é composto por um oscilador, que tem uma bobina e um bloco, que gera um sinal. E um demulador, que é composto por um bloco de esterese, que seria a diferença da distância no qual o sensor é ativado quando o objeto se aproxima e a distância no qual ele é desativado quando o objeto se afasta, gerando um delay. E um drive de saída, que trata-se sinal. A face sensora dele é composta por duas placas que estão sobrepostas. E ele é bastante utilizado na detecção de materiais em esteiras. A distância sensora dele é de 0,8 mm a 10 mm. Ele não tem sensibilidade à sujeira, detecta apenas metais e tem uma vida útil muito longa. Aqui temos a foto de 1. O sensor capacitivo funciona de forma bem parecida com o indutivo. Só que a diferença dele é que a área face sensora, em vez de ser uma sobreposta à outra, elas são duas placas metálicas que estão lado a lado. E assim, a área em comum delas é baixa e a capacitância, por consequência, também. A face sensora pode ter... detecta material isolante e ela pode ter também um potenciômetro que é para ajustes de sensibilidade com o objetivo de determinar qual é o material não metálico que deve se detectar. Ela possui uma distância sensora de, no máximo, 20 mm, tem uma grande sensibilidade à sujeira, detecta apenas materiais não metálicos e tem uma vida útil indefinida. Aqui temos um. Sensores ópticos existem em três tipos, de barreira direta, o retroreflexivo e o difuso. Os três tipos têm o mesmo princípio de funcionamento, que é a interrupção de um feixe de luz infravermelha, que na barreira direta, o emissor e o receptor estão em encapsulamentos separados. No retroreflexivo, eles estão juntos e tem uma superfície refletora que faz parte do sistema. E no difuso, ele não precisa dessa superfície refletora, ele é feito de fibra ótica. Um diodo emissor de luz infravermelha é acionado por um oscilador e o seu receptor detecta por um fototransistor e a parte eletrônica realiza a parte do sinal. Ao usar o retroreflexivo, deve-se ter cuidado com o ângulo da superfície refletora, porque se estiver fora do especificado, o sensor pode não ter o devido funcionamento. Aqui temos um de barreira direta e um retroreflexivo. A distância sensora deles é de 50 milímetros a 2 metros. Ele tem a desvantagem de ter uma alta sensibilidade à sujeira e detecta qualquer tipo de material. Os sensores ultrassônicos têm o mesmo princípio de funcionamento que os morcegos usam, que é emitir uma onda ultrassom, que é um contato com a alva refletida pelo sensor. O transdutor emite essa onda ultrassom e pode mudar automaticamente de função e passa a comportar-se com o microfone para detectar o sinal refletido, ou seja, o eco. Esses pulsos são emitidos em intervalos constantes de tempo. A gente tem um tempo de pulso e um tempo de eco caso exista um objeto para detectar. Esse tipo de sensor é necessário também cuidar com o ângulo, porque se ele estiver fora do limite, o eco pode desviar da face sensora e o objeto não ser detectado. Ele tem uma distância de 100 milímetros a 1 metro, uma sensibilidade à sujeira moderada e pode detectar qualquer tipo de material. Aqui temos a biografia. Aqui temos a biografia.